Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, sou um homem negro. Eu estou vestindo a camisa preta, tenho um pouco de barba, um pouco de cabelo raspado bem baixinho, um pouco de bigode, e eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, em tons de azul e branco, há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, com destaque para a expressão caminhos da educação. E os caminhos da educação vão levar a gente de novo para a Idade Média, né? A gente vai voltar a falar sobre a Idade Média. Está aí no slide, né? O meu nome, Danilo Fé, professor de História na Escola Municipal João Tastelos de Carvalho, e o meu e-mail, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Então, pessoal, para falar de Idade Média, a gente tem que sempre retomar aquela aula que a gente teve, né? Quando eu falei sobre o feudalismo, que era aquela sociedade que se estabelece na Idade Média, em que você tem os três estamentos, né? Senhores, clero e servo. Os senhores responsáveis pela atividade da guerra, o clero pela atividade religiosa, e os servos pelo trabalho. Eu destaquei muito isso para vocês e mostrei também o grande aspecto da descentralização do poder. Bem, um... E o que é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar hoje a Revolução Agrícola e o Renascimento do Comércio, que acontece a partir do século XI na Europa. Bem, uma pergunta que eu tenho para vocês. Havia tecnologia na Idade Média? Será? Aí vocês pensam aí, no final da aula, eu quero saber qual a opinião de vocês a respeito disso. Então, minha gente, a gente vai falar sobre todo um processo de expansão econômica que vai acontecer na Europa a partir do século XI, através da introdução de novas tecnologias. Sim, já respondendo a questão que eu propus, novas tecnologias que vão sendo introduzidas na Idade Média e elas acabam por transformar toda a economia daquela época. Uma coisa que é importante a gente ter em mente quando a gente fala de Idade Média é você lembrar que uma característica do feudalismo, além das que eu já coloquei para vocês, é que dentro do feudalismo não havia muito avanço tecnológico. O conhecimento até se adquiria, mas pouco se aplicava. Muito conhecimento se tinha, em relação à produção agrícola principalmente, mas a aplicação disso no nível prático foi pouco feita. E isso levava a uma situação que, dentro do feudalismo, você não tinha muito excedente. Uma comunidade não conseguia produzir comida em uma quantidade muito superior ao que era necessário para que ela sobrevivesse. E isso, vocês vão concordar comigo, inviabiliza qualquer atividade comercial. Então, é importante destacar que, dentro do período do feudalismo, pouco comércio se exerceu. Está certo? E, na aula de hoje, a gente vai começar a falar de algumas dessas inovações tecnológicas que vão acontecer a partir do século XIII, a partir do século XI, e que acabam por impactar e por mudar algumas características básicas que a Idade Média tinha. A primeira inovação que eu apresento é a chamada charrua, que era uma ferramenta que se utilizava que permitia que os trabalhadores fizessem um corte mais profundo do solo e o que tornava o trabalho mais rápido e mais eficiente. Utilizando essa ferramenta, eles conseguiam cavar para preparar para a semeadura muita terra de um modo muito mais rápido e também muito mais eficiente, porque o corte era fundo de modo que garantia que a semente ia ser lançada no lugar onde ela deveria estar. Também é importante porque, como eu falei, havia muitas regiões que o solo ficava muito úmido, muito difícil de cavar e com essa ferramenta ele era sempre bem cavado e isso vai aumentar a produção. Outra invenção que é muito importante nesse período é o moinho e a roda d'água. O que é que o moinho fazia? O moinho permitia que você utilizasse a força dos ventos para garantir que os produtos fossem moídos de um modo mais adequado. Antes do moinho, o que se utilizava eram aqueles pilões que acho que vocês, muita gente aqui já deve conhecer, tipo um amassador de tempero, um amassador de alho que vocês devem ter em casa, só que bem maior. E os grãos eram moídos dentro desses pilões manualmente. Aí, quando você introduz o moinho, você tem a garantia de que você vai ter uma moagem mais adequada dos grãos e de um modo muito mais rápido e muito mais eficiente. Veja como eu estou colocando. Tudo, a partir do século XI, vai sendo feito de um modo mais rápido, mais eficiente, mais assertivo, através, como eu já mostrei, da charrua, que cavava a terra e o moinho que vai moer os grãos. Mas não para por aí. Eles também inovam quando eles criam um sistema de agricultura com três campos, que era o quê? Eles dividiam, em vez de dividir em dois a terra que eles iam plantar, eles passam a dividir em três, garantindo que sempre ia ter um pedaço de terra descansando. porque, gente, os nutrientes que as plantas tiram, elas vão tirar do solo. E se você plantar todo ano no solo, ano após ano, com o tempo, o solo vai estar sem nutrientes. E aí eles inventam esse sistema de três campos, em que eles dividiam a terra em três áreas e uma dessas áreas sempre ficava descansando, o que garantia que a terra... Você sempre tinha uma terra descansada, uma terra produtiva, uma terra mais... melhor, né? E, como você dividia a terra em três, você tinha também a condição de garantir uma variedade de produtos para você estar cultivando, o que também acaba levando a uma diversidade na alimentação, o que melhora também a qualidade de vida. Outra tecnologia introduzida nesse período é uma nova forma de atar o cavalo. Isso é bem interessante. na Idade Média, eles amarravam o cavalo pelo pescoço. Obviamente, né, gente? Ninguém vai querer trabalhar amarrado pelo pescoço, né? E o cavalo era fundamental para as atividades naquele período. E, quando você tem o cavalo amarrado no pescoço, após um dia de trabalho, o cavalo estava morto de cansaço, né? E aí, só de mudar a tecnologia e amarrar o cavalo pelo pescoço, você garantia um animal sempre produtivo, um animal sempre vigoroso, o que também aumentava a produtividade. Então, eu apresentei para vocês quatro tecnologias. Um novo jeito de amarrar o cavalo, a rotação de cultura, né? Que permite, o sistema de três campos, que permite uma nova forma de abordar a terra. Mostrei para vocês o moinho, que é uma nova forma de moer. mostrei para vocês também achar a rua, que era uma nova forma de cavar a terra. Tudo isso vai levando a um aumento da produtividade, que vai culminar lá na expansão econômica que vai se ter no século XI. Que é o quê? Como a terra está produzindo mais, aparece uma coisa que não tinha durante o feudalismo até então, que é o excedente. Começa a produção crescer, porque eles estavam utilizando de tecnologias mais eficientes, e começa a ter mais alimento do que o que se precisava. E qual o destino que se tem para esse alimento? Esse alimento que sobra, ele é direcionado para onde? Ele é direcionado para o comércio que se executava dentro das feiras livres. Também, isso já é um elemento totalmente novo dentro do feudalismo, e como eu coloquei para vocês, ele se caracterizava por relações econômicas quase que não comerciais. Um elemento importante também dessa expansão do comércio é que você começa a ter certos elementos da sociedade que não vão mais se ocupar do trabalho agrícola. Eles vão, pouco a pouco, se deslocando para o trabalho só de meio de comerciante. E é bastante interessante esse processo, porque muitas vezes, na maioria das vezes, quem assumia esse papel de comerciante eram servos, servos que se afastavam pouco a pouco da terra do senhor e iam viver basicamente de comércio. Tinha uma regra medieval que dizia que se você passasse um ano sem ser encontrado pelo seu senhor, você já não devia mais nada a ele. E acontecia muito de servos fugirem para viver de comércio em feiras livres próximas e aí viviam só disso, ganhavam dinheiro com isso e se o senhor não o achasse um ano ele era livre. Havia também aqueles que se afastavam e às vezes o senhor até fazia vista grossa, deixava o sujeito lá fazer o comércio e exigia a ele você vai ter que pagar X pela sua liberdade e ele pagava e cada vez mais você vai ter servos se afastando do trabalho agrícola e se dedicando ao trabalho comercial e esse é o processo que culmina com o nascimento da cidade que vai ser um tema de uma aula futura. mas é isso minha gente é isso a gente viu hoje o feudalismo a sociedade feudal como essa sociedade feudal vai sendo transformada pela introdução de novas tecnologias e como elementos novos como o excedente como o comércio como os comerciantes vão ser introduzidos nessa sociedade pouco a pouco. Então é isso a gente já vai se despedindo por aqui eu deixo a vocês o meu abraço o meu muito obrigado meu e-mail está na tela danilo.silva arroba seduc ponto feira de santana ponto ba ponto gore.br qualquer dúvida vocês podem me procurar por esse e-mail a gente conversa por lá e é isso minha galera um abraço e tchau